Sinto perdido, Jesus me consola, hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia com a minha vida. E me renova, vem me transforma em um novo ser misericórdia, vem me perdoa por tantos pecados, quero ser curado e clamo a Jesus misericórdia. Quero renegar as coisas do mundo e me afastavam da tua graça, misericórdia. Misericórdia em Jesus, misericórdia vem me conduz, misericórdia, misericórdia. Já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam, tu és meu querer, tu és piedoso, misericórdia. Misericórdia em Jesus, misericórdia. Tu és piedoso, misericórdia. Te adoro, vem me perdoa por tantos pecados, quero ser curado e clamo a Jesus misericórdia. Misericórdia em Jesus, misericórdia vem me conduz, misericórdia. Já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam, tu és meu querer, tu és piedoso, misericórdia. Misericórdia em Jesus misericórdia. Misericórdia em Jesus, misericórdia vem me conduz, tu és piedoso, misericórdia. Misericórdia em Jesus misericórdia. Misericórdia em Jesus misericórdia. Misericórdia em Jesus misericórdia. Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos, venho clamar-te, misericórdia. Como a minha vida, que me renova, vem me transformar em um novo ser. Me fericórdia vem me perdoa por tantos pecados... Me sinto perdido, Jesus me consola, Hoje de joelhos venho clamar-te, Misericórdia com a minha vida, Que me renova, Vem me transforma em um novo ser, Misericórdia, Vem me perdoar, Por tantos pecados.